Provador chiquérrimo, tapete chiquérrimo, sofá de couro, planta, são mais de 1.500 metros quadrados, você tem elevador, uma super loja. A Faros fez tudo isso, olha só, o telhado, o teto com giz, tá chique demais, eu tô vendo o grande, abusou, a media abusou. Só que é claro que a media é esperta, o que que ela resolveu? Ela falou, tô apertada, eu vou pegar as três lojas, vou jogar os preços lá embaixo, vou vender pra entrar o capital pra pagar a reforma, não é mesmo, mentira? Pra vocês não falam o que é. A loja tá chiquérrimo, é que pra você consumidora, você não quer nem saber se a media tem que pagar a conta, não, você quer saber preço baixo, né? E tem preço baixo, tem preço muito baixo, porque lembrando que você tá com a tua fábrica aqui, aquele primoro em todo acabamento que você sempre teve em tamanhos grandes, você que usa do 46 a 60, você que é um pouco mais cheinho, gosta de roupa moderna, transada, é aqui. Começa a ter licença, dá mãozinha, dá mãozinha, dá um desfilinho, elegância de medir na passarela, um casaco como esse. R$2,50, R$24,99, gente, com bola de ideia. Faz em quatro vezes ainda? Faz em quatro vezes. Tá chique, não tá? Medir, eu achei que fosse coisa de importar, ó, com você arrasou, hein? Um conjunto como esse, olha o detalhe aqui na barra, olha, quantos são os conjuntos? R$29,99, o conjunto até os 60. Lindo, você viu? E a maior prova tá aqui na elegância da Medir. Agora, qualquer blusa, vamos lá, qualquer túnica, vamos lá, de R$29,99 por quanto? R$14,99, qualquer túnica que tá passando agora. Então, olha, tô vendo que tem a planelada, o detalhe é colorido, é de poá, que tá usando bastante, voltou muito. Olha, aqui também, olha essa que linda, com detalhe, isso aqui é chique, R$14,99. As calças, calças aqui também, gente. Olha, as calças toda, gente, com detalhe, em morão, R$14,99. E você é muito legal, você faz esse trabalho muito legal, R$14,99. Olha essa, que chique, linda, R$14,99. R$14,99, você viu? R$14,99, você viu? R$14,99, estruturado, calçado. Ah, tá, não é aquele lá de que fica bufante, não. Não, não, sim. R$46,00 ao R$16,00. Lembrando que esse preço que eu tô passando pras três lojas. Aqui também, qualquer peça, R$14,99. R$14,99. A blusa siliconada com sossicouro, olha só, R$14,99. Essa com zíper, R$14,99. Vale a pena? É, pra vir, é pra aproveitar. Vai na mão dos manequins, com certeza você vai adorar. Aqui é de segunda a sexta, às nove e nove, sábado e domingo, às nove e oito. Vale pra São Bernardo, Moe, me moca e o telefone? Telefone daqui? 66018471, não é isso? E atenção, fica esperto, daqui a pouquinho você vai ver para os pontos de estoque também. Tá de arrasar, né, Midi? Tá de arrasar.